A CIDADE NO BRASIL Talvez chegasse num lugar que pegasse um autógrafo Podia ser que acontecesse, mas vim jogar bola com o cara Sensacional Conhecer o Marcão era meu sonho Eu cheguei em casa, falei pra minha esposa Cara, eu quase chorei de liberação Na hora que ele chegou ali na quadra Eu não sei como que eu consegui me conter É uma emoção muito forte O meu jogador sempre foi o Marcos A experiência de ter assistido ele Em tantas oportunidades, fazer grandes defesas Então, no Palmeiras, eu sou da geração Marcos Realmente vai ser uma coisa que pra mim Vai ser inesquecível Experiência fantástica Acho que assim, trazer o torcedor Torcedor palmeirense é um torcedor fanático E trazer a gente pra cadeira de plástico Pra conversar com o Marcos, aquele sujeito Na cadeira de plástico, conversando com a gente Isso é fantástico Acho que traz a gente mais próximo do clube Traz a gente mais próximo da história Fazer uma ação com o torcedor sempre é muito bacana Eu me sinto à vontade Porque dá pra gente bater papo informalmente E acaba sendo um negócio de grande valor pra eles e pra mim também A Meltec está sempre buscando inovar Ter campanhas de marcas diferenciadas Pra toda a rede Pra estimular cada vez mais a participação do torcedor Nas ações, nas promoções do Palmeiras, do clube E eu acho que é isso É importante a gente aproximar também os torcedores Dos seus ídolos Como hoje a gente trouxe o Marcão aqui Você que não participou, participe das promoções da Academy Store Vamos jogar a bola junto aí Valeu!